E aí meus amigos do canal Moto Filmadores do Carro, beleza, beleza? Começando aí mais um dia, ai, o caminhão do lixo passando aí galera Então pessoal, começando aí mais um dia nosso aí de trabalho Hoje quinta-feira, vamos guardar aqui, começar mais um diazinha Opa, qual é que eu derrubo a cretina ali, uai? Então galera, começando aqui mais cedo um pouquinho hoje Eu começo às 11, o cara me ligou Perguntando se eu queria pegar uma viagem ali pra meio-dia Aí tem que sair de casa agora, no máximo até 10h20, agora já é 10h15 Aí galera, sujeira que tá a moto, vamos dar um trato nessa semana Aí vocês queriam saber como é que ficou a garagem O português deu uma limpada aqui, tirou aqui as bagueiras aqui, mas a minha sogra levou lá pra um outro canto que nós tem ali E ficou aqui a moto dele, a cretina ali né, a branca de neve aqui Então ficou de boa, espaçosa aqui a garaginha, pra três motos de boa Se não tivesse que as bagueiras, ele cabia até quatro Então nós vamos começar mais um dia de trabalho Pra quem é novo no canal não sabe esse quadro nosso aí Nós filmamos o dia inteiro nosso de trabalho Agora são 10h15, nós trabalho de motoboy Eu trabalhei a bordo da branca de neve né Que é a NC750 E pra onde eu vou? Eu vou pra um lugar galera, que eu nunca fui antes Eu nem ia gravar hoje, mas como eu recebi esse trabalho aqui Eu falei, ah, eu vou gravar que eu registro um pouquinho as imagens né Eu vou pra esse lugar aqui, Ipswich E aí galera Aí pessoal, eu tô aqui ó Eu vou pegar pra Dartford Crossing, chama aqui Eu nunca vim, nunca passei aqui pessoal Primeira vez que eu vou passar, eu vou explicar pra vocês Aqui, essa Dartford Crossing que tem aqui É uma ponte, certo? Que tem aqui que é pedagiada cara Você passar aqui de carro Você tem que pagar um pedágio Se você não pagar, você tem até meia noite do dia que você passou pra pagar É baratinho Acho que é três ou quatro contas, se eu não me engano Mas se você não pagar Você leva uma multa que vai custar muito mais, entendeu? Uma questão de cento e poucas libras aí E é a primeira vez que eu tô passando aqui, eu já ouvi falar É perto de casa e tal E inclusive tem amigos que trabalham comigo lá Na companhia minha lá Brasileiros que moram em Dartford Comprou casa em Dartford Todo dia ele vem e volta de moto né Indo moto não paga, moto é free Olha lá, Dartford Crossing Meia milha Proibido veículo, não pode caminhão muito largo e tal Vou filmando aqui pra nós ver o que que tem lá Olha lá Aqui ó, tá falando que você pode pagar até meia noite do dia seguinte Eu falei errado pra vocês Pode pagar até meia noite do dia seguinte Você passou hoje até meia noite de amanhã Você pode pagar Se você não pagar Aí a multinha chega Vocês sempre perguntam Ah, tem pedágio aí na estrada? Muito difícil galera Igual aqui é uma ponte Uma ponte privada Então tem o pedágio E tem Leopard Burming Que eu já falei uma vez Tem uma rodovia lá Que é a M6 Ela também é pedagiada E aí E aí E aí E aí, galera, chegamos aqui no postinho aqui pra abastecer Porque sem gasolina não dá, né, mano? Eu tô com o cabeçudo aqui na linha Que eu falei pra ele, cabeçudo, tô sem gasolina Então você caça um jeito de abastecer, parceiro Porque o seu jeito que você é sem vergonha Você deixa a moto acabar a gasolina de novo aí no meio da estrada A gasolina tá quanto aqui? A gasolina tá 1,14 Pouquinho caro, hein? Então, galera, saindo aqui do posto aqui Agora pegando a estrada novamente Meu controle me ligou aqui e cancelou o trabalho O segundo coleta que eu tinha Que eu primeiro vou lá no de meio-dia, né? Que a coleta é meio-dia Tinha um que a coleta era 1,5 da tarde Cancelou porque o pessoal ligou pra ele Falou que não tinha nada lá pra coletar Mas não dá nada, eu recebo do mesmo jeito Enfim, vamos lá, vamos coletar o primeiro E daí é pra ligar pra eles quando eu coletar lá Pra nós voltar Ver se tem mais alguma coisa no nosso caminho de volta E aí, pessoal, parei aqui pra dar uma checada no endereço É nessa rua aqui É uma clínica, não é hospital Pensei que o clínico é hospital Não tem número, então Só tem o nome da clínica Chama Ovel Clinic Acho que ali na frente Clínica é sempre muito fácil de encontrar Não tem segredo Vamos ver aqui Acho que ali tem uma plaquinha ali Que parece que é uma clínica Será que é ali? Não, é aqui mesmo Aí, ó Tá vendo? Ovel Clinic She's Ypswick Pô, jogando bola ali Molecadinha Ô, louco Parece uma cápsula extraterrestre Essa aqui, moço A clínica é pra cá Olha que louco aquilo ali É sempre muito estranho Você ir num lugar pra primeira vez Sabe, pessoal? Você fica assim, pensando Será que eu tô no lugar certo? Mas só seguir as plaquinhas Grande aqui o lugar, né, mano? Olha ali Nesse container aqui Clínica Chegamos no horário certo A coleta é meio-dia Chegamos 11h56 aqui Galera, tô acabando de sair daqui Voltando pra Londres Liguei lá o controle Falou assim Pode voltar Então Bora, né Fazer o quê? Não tem mais nada na volta Por enquanto Mas ele falou Nós estamos de olho em você Se caso sair alguma coisa aí Nós manda pra você Eu falei Beleza, patrão Seu desejo é uma ordem Ei, pessoal Voltando de viagem Já chegamos Caminho, né Quase chegando no laboratório Mandou passar nesse hospital aqui Fica no norte Aqui de Londres Chama North Middlesex Aí Peguei aqui agora Coleta duas horas Peguei um pouquinho antes Agora mandou mais um aqui No N16 Ainda tô com sangue ali Da viagem Ambordo Agora eu vou colocar aqui N16 Eu tô numa fome, rapaziada 5RN Com a fome Porque eu não comi café da manhã Hoje em casa Nem na rua Já saí direto pra viagem Vou chegar lá por volta das Que hora que é agora? Agora é 1h54 Vou chegar lá pras 3h Mas tá bom Nós comemos alguma coisa Quando nós chegamos lá E aí, galera Chegamos aqui na clínica No bairro dos judeus Meu É engraçado demais Só tem judeu aqui, cara Eu falei clínica dos judeus Vocês acham que é brincadeira Mas só judeu aqui, bicho Você vê Os comércios todos judeus Os moradores todos judeus Lógico Tem outras raças também, mas A maioria Tipo, você vê na rua Só judeu, cara Esses usam tudo mesmo A roupa, né, meu Então, tipo Palitozão Chapéuzinho preto Costeletão grandão A barbona E aí, galerinha Acabei de almoçar aqui, pessoal Não tive nem como mostrar pra vocês Porque assim que eu cheguei Fui almoçar Fui lá comprar comida Eu ia pegar a câmera lá Pra filmar pra vocês Pra nós comer Os caras já mandaram servir Já me ligou Falou assim Ah, esse serviço é urgente Eu falei assim Ah, beleza Só vou comer aqui Então come aí Vai lá Já são duas e quarenta e cinco Agora Mas eu comi ali uma comida Um arroz integral Um frango Uma salada Comidinha ali do It Que é um lojinho que vende comida Só Boa, velho Até que tá boa Só que um pouquinho cara, cara Seis conto E vem pouco, sabe Eu satisfazei ali Mas com certeza Agora eu tô com fome de novo E aí, galera Cheguei aqui no postinho aqui Instant more Não tem nada pra ir Agora eu tô indo Pra próxima coleta Agora são três e vinte da tarde Hoje tá suave, hein Fizemos uma viagenzinha lá Pegamos duas voltando Chegamos ali Almoçamos correndo, né Porque mandou essa aqui Chegamos em ponto, ó Três e vinte Que a coleta era três e quinze A próxima coleta é três e meia Tá suave Vamos ver se mais tarde Vai botar na hora Pra correr um pouco, né Porque Eu pensei que eles iam Me encher de trabalhinho ali perto Acabou que me mandou Mais pra longezinha aqui Mas pra longe é suave, né Eu prefiro moto grande Assim é bom pra você andar na estrada Quando passa o servicinho lá Que é lá perto Lá Uns dez coletas Pra você fazer, rapaz Aí o nego sua Dentro dessas roupas aqui, viu Mas o que vem é lucro Pra nós Tamo de boa Tamo suave Peguei tudo aqui já, meu Tô aqui Lendo os comentários Da galera aqui, ó Só gente firmeza aqui Comentando meus vídeos Tô conversando aqui Com o Marrom Lá de Paris Que ele tem um canal aí também Marrom Vlogs Ele falou assim que Tá se oferecendo pra seguir A turística nossa aí e tal E querendo gravar um vídeo Com mim que tem um canal Que fala sobre Europa, né Viver na Europa Imigração e tudo mais Experiência e tal Inclusive Eu já tinha assistido Uns vídeos dele antes Ele ficou sabendo aí Que eu tô indo pra lá Ele acompanha os vídeos aí, né E falou Se eu poderia gravar um vídeo Pro canal dele lá Lá em Paris Eu falei que sim Não tem problema não Só que Como nós já tá Tudo planejadinho, né Pra passear e tal Conhecer as coisas É Eu falei pra ele Que daria no sábado à noite Que eu vou chegar no sábado No ar do almoço Mais ou menos lá em Paris, né Aí nós vamos almoçar E tal Depois de tardezinha Se ele puder Aí ele falou Que tá de boa Tá se oferecendo ali Pra apresentar a Paris Pra nós É nóis Tamo junto aí Valeu, Marrom E é nóis aí novamente aí Pegar a estrada de novo Agora acabando de chegar aqui 4 horas em ponto Nós chegou aqui Agora 4h15 Já mandou serviço pra mim já Peguei um aqui no laboratório Vamos levar no NW9 Que é ali No departamento Onde eles mantém Todos os Blood transfusion Blood doação de sangue Sabe galera Pra fazer transfusão de sangue E tal E vão lá no departamento Que fica em Colindel É no norte ali de Londres Daí nós vamos pra Milton Kings A cidade mais ou menos 50 milhas daqui de Londres Viajar de novo Estrada Do jeito que nós gostamos Então vamos lá Graças a Deus Partiu Eu vou levar vocês com nós, né Porque vocês tá ligado Ultimadores do K É correria, parceiro Meu Deus do céu Vai, mano É chuva de verão isso aqui, maluco Eu vou molhar tudinho Eu tinha que ter posta de jaqueta, caralho Vai chover Enquanto tá chovendo tá bom Não pode molhar o saco, rapaz Pegamos uma chuva aí No caminho daqui de Milton Kings, cara Mas já chegamos aqui Agora Eu tô 10 minutos adiantado Eu comprei um Um suco Lucas Aid ali Do Brasil, cara Olha que legal Com gosto de Goiaba Não sei se é bem goiaba Ou se é pêssego Tá meio inconfudível o sabor disso aqui Mas tá bom, hein Agora pegar aqui Depois daqui eu tenho que passar Mais três lugares aqui na cidade de Milton Kings E aí galera Nós estamos indo ali pra outra coleta Aqui em Milton Kings, mano Passando por aqui Eu presenciei aqui Essa estradinha Eu não sei bem o que é aqui, entendeu Eu tô invadindo Tô invadindo aqui Então é uma estradinha aqui muito louca E por que que eu tô entrando aqui, rapaz? Invadindo propriedades assim Porque eu acho massa demais Aquilo ali, galera Deixa eu limpar a tela aqui Se tiver chovendo ali Pra molhar O que que eu acho demais? Eu acho demais Aqueles cataventos lá, meu Eu acho top demais Olha aí, galera Invadindo as propriedades Dos outros aqui, mano Skyrim vai dar tiro em nós Que não é que tá ferrado Vamos parar aqui Porque lá na frente Tem um carro lá, mano Eu não sei de quem que é aqui lá Mas, gente Olha que louco Dá pra tirar uma foto aqui, né Aquelas fotinhas que eu faço Pra vocês aí Vocês ficam aí Assistindo e eu tirando a foto É, massa demais Eu acho bonito esses cataventos Tem um carro lá na frente, cara O cara vem cá e fala Ah, mano Tô tirando uma foto aqui Não pode, não Olha que legal Pronto Que que é isso, galera? É trigo? Que que é, hein? Parece trigo, ó Ihuu Vê essa branca de neve Faz trilha Ihuu A branca de neve no grau Quer ver? Vamos embora Fazer graça não Que nós tá longe de casa, rapaz E aí, galera Estamos chegando aqui na segunda coleta Em Milton Kings É aqui dentro dessa estação Chama Milton Kings Central É uma estação ferroviária, né? De trem Sai trem daqui pra várias cidades e tal E é enorme, olha lá Se eu não me engano Até internacional Deve sair daqui É... A coleta aqui são as sete e meia Agora é dez pra sete Nós temos Quarenta minutos Antecipado aqui Só que A mulher já sabe Que nós Tem que pegar aqui sete horas Assim Pra nós pegar a próxima coleta Que também é sete e meia Se ela segurar nós aqui Até sete e meia A outra coleta Que é pra coletar sete e meia Também Vai atrasar as oito horas Então como ela já É todo dia Essa coleta aqui Ela já sabe disso Então ela é bem amiga da gente Se dá pra liberar Ela libera É igual ela falou Se não dá pra liberar Eu tenho que segurar você até sete e meia Porque depende Dos agendamentos De pacientes Entendeu? Olá, como você está? Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Eu sei, é chuva É tudo isso todo dia? Porque quando eu vim de Londres foi bom e seco Foi bem solido Sim, é normal Eu não tenho nada para hoje, certo? Você acha que até 7h30 vai ser algo? Não, estamos terminando para hoje Perfeito, tenha uma boa noite A segunda aqui não tem nada E eu vou para a terceira Que provavelmente também não vai ter nada Aí vocês se perguntam Como os caras te mandam de Londres até Milton Kings Que é 50 milhas para andar de um lado e para o outro Com a possibilidade de não ter nada Por que não simplesmente ligava Fazia uma ligação Para ver Para não perder viagem Aí eu te falo, as clínicas funcionam até Por exemplo, aqui é 7h30 Se ele tiver um paciente aqui De última hora E falar assim para eles Que vai precisar de sample De coleta O que que acontece? Até o motoboy chegar de Londres aqui É uma hora e meia, duas horas, entendeu? E daí não dá tempo Ou seja, eles fazem um contrato Que diariamente, todos os dias, né? Você tem que ter um courier aqui Dependente se for ter ou não Por isso que a gente motoboy A gente recebe Pela trabalho Mesmo se não tiver nada, entendeu? É um jogo loteria Pode ser que tenha Pode ser que não Ter ou não ter A gente não perde Música 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 Agora vamos ver, né, se tem alguma coisa Voltando pra Londres Se não tiver, vamos voltar pra Londres Sem nada, vazio Chegamos aqui na Na clínica Setinha, setinha Aí, ó Healthy Living Center Wootenville Escondido, né, galera Teve uma vez no inverno que eu vim aqui Era esse horário, sete e meia da noite E no inverno, como eu já falei várias vezes Escurece muito cedo E eu não achava isso aqui por nada, galera Nem no GPS, nem no celular Tava chovendo Foi um dia sofrido Agora vamos lá dentro, ver se tem alguma coisa lá dentro E aí, galera Tinha um sangue aqui Vamos chegar lá Onde já tá calculando ali a rota Nós estamos em Wooten Que é o Milton Kings aqui Vocês podem perceber ali Calculando a rota Beleza São um total de Cinquenta e duas milhas E a gente vai chegar lá Daqui uma hora Até que tá de boa Cinquenta milhas em uma hora Chegar lá Às oito e quarenta e quatro Que hora que o papai acaba? Às nove horas Ou seja Último serviço do dia Chegar lá Partiu Casa Parceragem Então vamos lá Vamos com nós Vambora Tem cinquenta milhas Pra nós rodar aí agora É nóis que voa Opa Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma ligada Pros amigos Que eu gosto de viajar Trabalhar ouvindo Uma música Ou conversando com os amigos Acho que eu vou ligar pro Magrelo Do Vogue do Magrelo Eu tenho uns negócios aí Que eu tô tratando com ele aí Quem não conhece o canal dele Chama Vlog do Magrelo Eu vou ligar pra ele aqui agora Eu tenho umas coisas Pra resolver com ele Inclusive hoje Eu já tive uma ideia E uma fala com ele já Não deu o número do cara Mas vlog do Magrelo Vamos ligar pra ele Pronto Ligando pro vlog do Magrelo aqui Vou conversando com ele aqui Tchau 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 E aí galera, chegamos em Londres Depois dessa viagenzinha aí Pegando bastante chuva Também aproveitando bastante Ouvindo as músicas, falando com os brothers Meu, eu confesso pra vocês, pessoal Chegando aqui em Londres Encontrando a cidade seca Como é que ela tá agora aqui Eu falo pra vocês Deu uma saudadezinha agora de Londres Falar pra vocês Aqui tá um calorzinho gostoso Nós pegamos uma chuvinha gelada no meio do caminho Chegando aqui em Londres Olha que parque de diversão Todo mundo divertindo Olha que massa Deu até saudade de Londres Sabendo que lá é aquela chuva E aqui tá um dia bonito Mas é bom, né? Os londrinos também merecem Agora vamos pegar aqui a A41 Nós estamos aqui Saímos da Motorway M1 Juntamos aqui na A406 Que é a norte circular Já saindo aqui logo Na A41 Agora que nós estamos em casa Bom, bom, bom Galera, esse tá sendo nosso dia Espero que vocês estejam gostando Rotina do motoboy aqui em Londres Correria, correria Não para Graças a Deus Essa é a nossa vida, galera Essa é a nossa vida E aí galera, tô aqui na... Voltando aqui Eu encontrei o brother aqui O Helder De onde você é, Helder? Mato Grosso Mato Grosso? É Ele que perguntou aqui Se eu sou o Rafa do canal lá Prazer, hein, mano Obrigadão, hein Então, olha pra você ver Eu tô aqui parar no sinaleiro aqui Ele perguntou se é brasileiro Eu falei, sou Você que tem um canal no YouTube lá Falei, é eu mesmo Ele falou, pô, assisti o celular do Brasil lá, cara Ô, Helder, valeu, cara Satisfação, cara Sempre que eu vejo a galera Me conhecem Eu peço pra ver se pode gravar, galera Porque eu acho legal demais Então é nóis, Helder Tamo junto, véi Qualquer coisa Liga nóis aí E aí, galera? Olha aí As mulheres carregando os outros Nas bicicletinhas, moço Tá achando que esse serviço É só pra homem? Que jeito, rapaz As mulheres também Você viu ali? Que as bicicletinhas ali A maioria usa turista, né? Então, pessoal Tô aqui saindo agora do serviço Tô indo pra casa Inclusive, tamo passando em frente Aqui desse Moto The Musical Aqui é tipo um teatro, sabe, galera? Sempre tem alguma atração aqui Fica em cartaz por muito tempo Ó, pra você ver Tem um musical E agora o pessoal Tudo chique aí Pra ir, ó Ver o O musical Olha lá Motão The Musical Eu não sei nem de que que isso se trata Mas tá aí Galera tudo chique aí Tomando um Drink Esperando o horário Pra começar I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight E aí pessoal Chegando aí ao fim de mais um vídeo aqui no canal Motoclimadores do Car Esse foi mais um resumão de trabalho Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito ainda no canal Pessoal Peço que vocês possam se inscrever aí Ativar aí as notificações Pra vocês receberem aí Sempre quando eu postar um vídeo novo Certo? Aqui no canal Motoclimadores do Car Nós tem vídeos quase todos os dias A gente aborda vários assuntos Mostra a nossa rotina E é isso aí Você que já é inscrito, né meus amigos Está aí já comigo na caminhada há muito tempo Não esqueça aí galera De deixar aquele joinha também Certo? Que é muito importante ir pro canal O canal tá crescendo Hoje batendo a meta aí De 53 53 mil inscritos aí Obrigado aí aos novos inscritos do canal Sejam todos bem-vindos De coração o canal aqui é nosso Sem vocês o canal não seria nada, gente Beleza? Deixa então aquele joinha Se inscreva se você não é inscrito Compartilha aí com seus amigos Se você acha que ia gostar do vídeo Mostrar a rotina do motoboy em Londres Andando na contramão que nem um louco Pegando chuva e sol ao mesmo dia Então é que é louco, cabuloso Então é isso aí que eu quero que vocês vejam mesmo Na realidade Nós mostramos os pontos turísticos O lugar é bonito Nós mostramos as favelas também Certo? Hashtag mototrip Pra quem assistiu até aqui Pra me ver a fidelidade de vocês Eu gosto demais de ver Meu, peço aí pra vocês Colocar hashtag alguma coisa E a galera Pra comentar Pra tudo quanto é lado E hashtag Aí eu fico mais feliz ainda Porque eu vejo Que vocês estão assistindo até o final O vídeo O vídeozinho da trabalho Pra gente fazer Eu gravo o conteúdo Chega até quase duas horas Galera Pra fazer o resumão de trabalho E na edição Eu tenho que cortar e reduzir Pra 30 minutos Ou seja É duas a três horas Pra mim editar esse vídeo Não que seja uma edição Top De linha das melhores Mas é porque o vídeo Que eu gravo É muita coisa Muito conteúdo Então pra mim reduzir Pra 30 minutos 20 e poucos minutos Eu tenho que assistir Cada videozinho Que eu gravei Ver o que eu quero trazer Aqui pro canal Pra gente fazer esse vídeo Então Vocês sabem A gente trabalha bastante Já quase não tem tempo Pra nós mesmos Ainda ficar três horas Em frente ao computador Editando vídeo Você sabe né Mulher fica braba Então É o que eu passo Pra vocês aí Né mano Então Deixa aquele like Compartilha E se gostou Escreve aí Hashtag Mototrip Beleza Vou ficando por aqui Amanhã tem mais vídeos Com certeza E é nóis que voa Galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui E aí galera Vocês acharam Que eu já tinha acabado Né Então Cheguei aqui em casa Agora aqui Aí eu peguei a Retina aqui Pra dar um rolê nela Nossa MT-07 E você já deve ter assistido O vídeo aí Né Então aqui Acabei de chegar aqui em casa Pra guardar ela de novo Na garagem aqui E pra agradecer Mais uma vez aí Beleza Pelo dia de hoje Valeu É nóis que voa E até o próximo vídeo Fui Tchau Retina Tchau